Trepa, 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 trepa Para, para, para tudo, para tudo, para tudo, porra Só porque chegou ele, eu bravo DJ Breno em Prinzez D-d-dj, eric, jp O eric jp Batista sofado, kano, 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 kano Batista sofado, kano, kano, kano Vem cá, vem, 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 vem Bate, 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 bate Eu te sei Bate, 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 Senta, senta gostosinho na camisa de chocolate Piu em, tic tac, novinha, fico a vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Não naquecimento, tudo certinho Solta o ponto DJ R&J, pô Solta o ponto Salve, 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 salve JP, JP, o moleque é mantelo, pão, mantelo, pão Para, para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo, DJ Bruno e nem PZS DJ R&JP